Música Pensem em roupas fofas e lindas pra você exercitar, a Precôria recebeu. E recebeu assim maravilhas, não é, Raquel? É coisa boa mudar, né? Como é bom, né? A gente, numa loja, quando a gente muda a estação, é tão boa porque parece que renova. E renova mesmo. Renova, a mesma necessidade que a gente tem de renovar as nossas roupas. Com certeza. Não é? Então imagina um boletom que tem cara de tricô. Exatamente. A coisa mais linda isso aqui, hein? Que amor, né? Não, e o que é o toque dele, Raquel? Ele é muito maciozinho e esses desenhos aqui imitando um tricô. Eu achei bárbaro. Coisa fofa, né? Eu amo tudo que tem aqui na tricôria, não é? Isso é novidade agora. Isso é novidade, super novidade. Outra super novidade é uma coisa que as clientes pedem bastante, que são os tops, que já tem o bojinho. É só o bojo pra não marcar, sabe? E pra dar mais sustentação. Não é aquele bojo com enchimento, tá? E ele tem regulagem, Raquel. Ele tem regulagem, ele tem um elástico, né? E as pessoas pedem muito. Então, ó, preto e branco acabou de chegar a todos os tamanhos, hein? PMG, que eu não faço PMG. E esse aqui, PMG. Aí chegou as calças de pijama, que são uma delícia. São ótimas. Pra tudo. Isso aqui é maravilhoso pra tu caminhar, pra tu te exercitar, pra tu ficar em casa. É maravilhoso. Isso. E ela é... Ela veio... Esse ano ela vem com uma preguinha diferente na frente. Ela vem um pouquinho mais larguinha. Bolsinho. Bolsinho. E vai vir outras cores também. E a gente tá arrumadinha na manhã, Raquel. Ai, fica, né? É confortável. Essa aqui é gostosa. Isso. Os abriguinhos que não precisa comprar junto, né? São peças separadas. São peças separadas. Já no estilo, no estilo flat, que agora é tudo. É, é verdade. Assim, com essa... Que não é uma boca, assim, não é um leve... Uma leve abertura embaixo, que é super tendência. E o casaquinho, né? O casaquinho é muito doce, né? O casaquinho mais ajustadinho. Vai chegar outros modelos, outras cores. Vai chegar o fluxo estampadinho também, que é um amor. Não, as coisas da preguiça são muito fofas, né? Ai, fofa é tudo. Não, não é verdade. Elas são fofinhas, assim. É uma coisa que eu acho. E é, são peças que a gente tem vontade, assim, de... Eu já sairia com esse aqui hoje. Mas, é claro que nós não podemos finalizar nossa matéria da Trecore sem falar na campeã de vendas aqui da Trecore, que é a Doutora Fabiúde, que foi apelidada por esse nome, porque ela faz uma pegadora plástica. Isso. Não é, Raquel? E é exclusiva da marca de vocês, não é? E, assim, é tão legal porque as pessoas vêm querendo saber o que é que ela faz, o que é que ela faz. E eu digo, ai, experimenta, experimenta, que parada. Que nem eu sei porquê, assim, mas é um conjunto. É o tecido, mais a modelagem. Claro. E isso aí uniu a... Mas eu vou te dizer uma coisa. É útil, é agradável. Segredo, a gente guarda o Sete Chaves. Ah, então tu não precisa disfarçar, porque a Doutora Hollywood tem todo um segredo por trás da confecção Trecore e a campeã de vendas. E, realmente, ela faz assim, ó, uma cirurgia plástica da gente. A gente não chega mole na academia para fazer o exercício, não marca seu limite. Tu te segura de usar uma calça Doutora Hollywood aqui direto da Trecore. Então, ó, vocês são nossos convidados para vir experimentar, sentir essa mágica e ver o que a Trecore trabalha, ó, por trás dos bastidores, para nos trazer um produto como a calça Doutora Hollywood. Na semana que vem a gente volta com mais novidades e nós esperamos a visita de vocês na Emita Garibaldi, número 1650, esquina com a engenheira Correia Dout, com estacionamento no segundo piso. Ah, e um recadinho para vocês. A Trecore, agora, no sábado, abre das nove e meia às três da tarde, não é? É. Que é muito bom porque Trecore combina com saúde, que combina com exercício. Nove e meia no fresquinho, é bom, a gente tá na rua. É verdade. Semana que vem a gente volta. Nove e meia no fresquinho. Nove e meia no fresquinho.